Fala galera, hoje a gente vai jogar Melo Predigalde que é esse daqui Não é esse daqui, nem esse daqui, nem esse daqui, nem aqui dali, nem esse daqui É, não repare pra isso daqui, nem o Minecraft porque eu fiz parte 2, né, porque vocês pediram E bora pra Melo Predigalde porque vocês pediram também Aí, bora, 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 cargando Não repare nesse bagulho da minha mãe falando Que isso? Abre, abre, abre Ó, vamos É um apocalipse zumbi que a gente vai fazer Olha, olha, um germe, vou pisar nele Será que essa é a seringa? Não, não, é essa que é a seringa Olha, outro vírus Não, aqui não é Agora tá que é vírus Eita, tá, ai, ai Cérebro, cérebro O que que tá atrás de mim, um amigo, é? Cérebro, cérebro Ai, não, meus heróis amigos foram infectados pelo vírus do mal Vou pegar uma chatgon Eita, e um deles tava com uma arma Qual arma? É, vocês tão perguntando Qual arma, né? Porque vocês não tão vendo nenhum com arma no braço, né? Cês vão ver agora Só não tá com arma porque É o chefão que você tem que fazer Tá bom Tome Vou colocar em slow motion Vai na cabecinha, bem na piroquinha Já morreu Ai, já morreu Ai, cuidado Cuidado com os outros, né? Eles tão infectados Eu já esqueci desse detalhe Mas, ai Eu tô todo quebrado aqui Legal Ai Não, não Eu vou virar Eu vou virar Alguém pega aí a arma Alguém pega a arma aí Meu Deus, ele tá infectado Eu vou pegar essa arma Sai daí, maçã Sai daí, maçã Sai daí, sai daí, sai daí Todo mundo tá infectado aí Onde? Aí, atrás de você Peraí Será que é verdade? Eu vou olhar pra trás Eita, ferrou Corre, corre, corre Vou sair da fint Ai, ai Bora pra cá Onde que tá Essa menina aqui Eu sou pro Porque eu tô com óculos Você é uma menina E você tá com óculos De pro Olha Ela tá com óculos de pro mesmo E pra o mesmo Ó Dá, brá, brá Estou, pô, não, pô, não, pô, não, pô E essa sapatilha aí? E pra você? Essa calça Pra você, ó Já vestiu a calça? Daqui é uma menina Acabou a arma Ah, tá aqui O zumbi tem O zumbi vem Me atacar Eita, eita, tá sem munição Não, 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 não Pegue a arma, amigo O gente E me mate Tome, filho Ai Amigo, ela morreu Peraí Eu não quente expor na Outro erro de gravações Tá Erro de Tá bom, amiga Tá Eita, peguei a arma errada Lá 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 Aí Não Agora peguei a arma certa Tá contrário Agora ele tá pegando o vídeo Toma Ah Ah Ai Se fosse uma facada E daqui tá Sem cabeça não Quero infectar esse outro Quero infectar esse outro Não, não, não Ah, não, não Eu larguei a faca Não era pra lagar Lá Bora em uma Ah Ah Propaganda, propaganda Propaganda, propaganda Segunda cena Ai, 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 ai Eu que que Não ligue pra essa linha Porque eu já vou tirar, né Eu que que salvou o mundo Eu sou um Spareman E Imagina que esse Spareman Ele vai soltar uma teia Cheguei na casa Que tá O crime Ai, eu tava com a minha Eu não sabia, cara Desculpe Erro de gravações Que é isso Mas Eu vou matar mesmo assim Ele Sendo que tem barulho estranho Aqui Toma É o fim Poxa Alguém encostou em mim, né Mas não deve ser nada não, né Eu Vou Continuar esfaqueando Ai Não era pra Tome Vamos Continuar esfaqueando Ai Ai Eu Matei É É É É É É É Aí Uma aranha Tá vindo Agora Ele vai soltar a teia E Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Uma aranha Vem Vem Tchau 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 Obrigado.